1-5-7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes É de São Lucas, joga K10, BR, joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Nortacopal em todas as portiane Vai passar o trenzinho dos traficantes A tropa tá na pista, vê se não se esquece Vai passar os traficantes no baile da 17 A tropa tá na pista, vê se não se esquece Vai passar os traficantes no baile da 17 Vai passar os traficantes no baile da 17 Vai, no baile da 17 Ela bebe, fica louca, tomou o bala e joga A joelha, hum, cai firanha, cai de boca Ela tá muito louca, já tirou a roupa No be que ela toma, no be que ela toma No be que ela toma, no be que ela toma E aí Edson Lucas, o brabo da putaria, caralho Peita pra ver, porra, é o baile da 17, menor A sessão é só beck do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha, e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão, que eu tô te observando Mas faz um tempão, que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17, e fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido, né? E eu fico observando, fico observando Aí, tô te observando, aí, tô te observando Imaginando, tu sentando, tu sentando Imaginando, tu sentando, tu sentando E fumando, imaginando, tu sentando E fumando, vou bolar um baseado Te comi de quatro, vou bolar um baseado E te comi de quatro, imaginando Imaginando, tu sentando, tu sentando Imaginando, tu sentando, tu sentando E fumando, imaginando, tu sentando Vai! Venha, vamos fumar pra cima da palinha T.J. Edson Lucas é o mais brabo de São Paulo Caral funk! Pra mim você é o mais pica danado E aí, vem você é o mais pica danado